E aí Vamos ver como é que chama já já O próximo drop Aí a do alberê tá matando, tu falou que ela não matava, tem pega-punch aí ó É então, essa que é a boa Acabou a bala, cuida aí, como é que chama? Ele veio um depois do que eu falei, sacanagem Qual foi, qual foi, qual foi, qual foi, tu me abandonou mané? Aaaaaaah Joguei muito, fi, o pai jogou muito pela doida, fi O pai jogou muito pela doida, mano Pode armar várias emboscadas, não vou cair, fi Só vou cair nessa daí, fi, joguei muito pela doida, fi É, tu joga muito deitando Tu meio que buga o tapa Não Tá, tá ruim já, mano, tá matando mais não Eu vou botar um peca-pante duplo. Ele tá vindo só arma é mais arma, pô. Ele vinha arma boa, pô. A não ser que seja solo. A não ser que seja no solo, no solo venha. Mob... Mob of the Dead. É Mob of the Dead, pô. É o... Ah, mas o nome é... Só não tá Mob of the Dead. Isso aqui é a parte do pet-a-punch, é o custom. Olha, até que enfim veio a Galil, hein? Porra, não tinha vindo a Galil ainda. Mas é que o Chine tá toda hora aí, essa porra. É, ela, a Mark II e também tinha do Cold War, pô, que eu já peguei ela aqui. Vinha até uma 12 fortuna, cara, mas ela não tá vindo mais. Acho que eles nem param, hein? Acho que teve atualização no mapa, hein? É assim que ele saiu, eram várias armas, velho. Tá vindo só as armas agora? Foi! Um. Fogando e não era a Mark II, eu só ter uma. Um. 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 Há muitos inimigos lá fora, você precisa enviar uma ajuda. Ah não, veio, veio sim, PKP duplo, pô. Turned. Modo virado. Mas ela não vai fazer modo virado né, ela explode o zumbi, pô. Então dá pra fazer PKP duplo, deixa eu fazer aqui na MK. Ah, joguei a mão, calma. Aí ó, Firework aí ó. Vai que a fecha duplo simples. Ahn, Blast sei lá o que, é o que isso aqui, Blast. Blast forno. Ah, eu de fogo. Deve ser. Deu ser alto forno. É, porque não tem como ficar aqui, viu. Eita pô, explode todo mundo, é o alto forno mesmo. Foi a... imitar. É, eles tiraram as outras armas aí, velho. Deixou só do BL2 mesmo. Talvez tenha sido a galera que mandou, né. Botou tipo uma sugestão e ele acabou fazendo. Tá bom. Tchau. Tchau. E aí Pode pegar a porta na VF Machine Não dá Aí a música aí, pô Meu amigo Eu tô com o outro forno aqui Deixa eu juntar uma galera aqui no meio Pra mim ver o quanto de mata com um tiro só Dá uma forno Deixa eu ver aqui, calma aí Vai lá pro cantinho lá Testar o outro forno nesse jogo aqui Fica bem no cantinho, bem lá no Bem lá no fundão Deixa eu ver Ah, mata uma quantidade igualzinho É o stack kill, pô É o stack kill, pô É, mano Tiraram as armas boas, hein, velho Perdeu a graça o mapa Tem muita arma boa, pô Tá doido Eu vou pro meio da galera, ó No meio da galera, ó No meio da galera, fi Chega aí, chega aí, chega aí, peraí No meio da galera, fi No meio do corredor No meio do corredor Chega aí, chega aí, chega aqui no corredor Corredor, corredor Tá doido No meio do zumbi, velho Nossa, não tem nem Meia dúzia de zumbi Pro round, pô No meio do zumbi Talvez possa ser que eu joguei da outra vez Com mod de nível ativado Com mod ativado Talvez lá naquele mod Tinha várias armas, entendeu E por do O, da porra toda Pode ter sido isso E pode ter certeza Deixar no 40 Tenho certeza que foi no mod Agora que eu lembrei Eu tava com mod ativado de nível De level Tenho certeza que foi no mod Tinha 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 Ah, o que é nada? Aham O cara é bom de vaca, covarde, quer comprar o novo COD Será que é a monta no final? Não, comprei umas caixas mesmo, velho É, era com mod, velho, eu pensando que ia vir, era com mod, velho É, já morremos já, já perdemos Então é o que eu vou virar aqui no cantinho aqui, ó, chega aí Não pode sair daqui, velho Não pode sair, mano, é até boa essa porra Não abandona não Pode nem pegar droga Nem pega droga Ah, sem atirar, então tem que ter pelo menos em movimento Tem que ter pelo menos em movimento Pelo menos em movimento Pô, se não, vai Tá, peste, cudeu, viado, cudeu, não, aí já era Aí, aí deu ruim, vai Aí deu ruim, mas caralho Caralho Ah, mas aqui, aham, o cara que fez círculo igual eu, esquece, mano O que é fácil pra mim, velho Só crawl, velho, só crawl, velho Caralho Caralho Mulher de jogar muito, porra Não dá não, velho Não dá não, sem atirar não dá não Pronto ам brincar Caio Deixa ось ā